Olá, pessoal, e bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje, vamos aprender a falar sobre hobbies, ou passatempos, em inglês. A palavra hobby é uma palavra inglesa que já é frequentemente usada na língua portuguesa e significa uma atividade feita regularmente em seu tempo de lazer por prazer sem obrigação. O plural do hobby é hobbies. Em inglês, quando uma palavra terminando em y se torna plural, removemos o y e substituímos por ies. Você também pode ter ouvido a palavra pastime. Passatempo, em português, que significa a mesma coisa. Agora, vamos ver como perguntar a uma pessoa sobre seus hobbies. Do you have any hobbies? Você tem algum hobby? What do you like to do in your free time? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que você faz para se divertir? O que você faz nos finais de semana? Qual é o seu passatempo favorito? Qual é o seu passatempo favorito? Do you like to... Você gosta de... Do you enjoy... Você curta... Agora, vamos ver como você pode responder a essas perguntas e dizer o que você gosta de fazer. Você pode dizer... In my spare time, I like... In my spare time, I like... No meu tempo livre, eu gosto... In my spare time, I like to play video games. No meu tempo livre, gosto de jogar videojogos. No meu tempo livre, eu gosto de andar de bicicleta. When I have free time, I like... Quando tenho tempo livre, eu gosto... Quando tenho tempo livre, eu gosto de pescar. Ou pode dizer simplesmente... I like to... Eu gosto de... I like to work out at the gym. Eu gosto de malhar na academia. I really enjoy... I really enjoy... Eu curto muito. I really enjoy walking my dog. Eu curto muito passear com meu cachorro. On my day off, I like... On my day off, I like... No meu dia de folga, eu gosto... On my day off, I like to cook. No meu dia de folga, eu gosto de cozinhar. I enjoy cycling, but it's not my favorite. I enjoy cycling, but it's not my favorite. Gosto de ciclismo, mas não é meu favorito. I prefer... I prefer... Eu prefiro... I prefer to play snooker. I'm interested in... I'm interested in... Interesse-me por fotografia. Se alguém fala, por exemplo... I read a lot of books... Você pode continuar a conversa com a pergunta... Have you read any good books lately? Have you read any good books lately? Você leu algum livro bom recentemente? E, da mesma maneira... Se alguém diz... I often go to the cinema... Eu frequentemente ir ao cinema... Você pode perguntar... Have you seen any good films recently? Have you seen any good films recently? Você viu algum filme bom recentemente? What do you do to relax? What do you do to relax? O que você faz para relaxar? I take long walks in the countryside. Faço longas caminhadas no campo. I practice yoga. Eu pratico yoga. I watch YouTube videos. Eu assisto vídeos no YouTube. Espero que tenham gostado desta aula. Se quer ver mais aulas assim... Não esquece de se subscrever. Aquele abraço e até o próximo. Tchau! Tchau!